A saída precisa ter 52 de altura, então eu já vou tirar com margem de 55, fora o coide. 55, vamos lá aqui. Tirei. Aí, bora definir o quadril. Bora definir aqui o quadril. Na minha modelagem, ela veste tranquila, no tamanho 40, 42. Como é que eu cheguei, professor, nessa modelagem de 42? Chega na fita, marca 42, dobra, chega aqui em cima, posiciona ela. Aí você dá um dedinho de diferença aqui na frente. Marca aqui em cima. Aí você vai chegar no quadril. 42, se eu coloco mais 10, eu tenho quanto? 52, né? 52. Mesma coisinha aqui, ó. Aí eu venho lá. É só para fazer uma curvinha aqui. É mais fácil ensinar assim, ó. Fazendo uma curvinha para o quadril. Não é mais fácil assim? É. Achei a cintura, desenhei aqui, ó. O quadril. Desço em linha reta, se eu quiser. Ou eu posso fazer a saia mais justinha, para ela ficar mais caradinha na parte de baixo. Né? Vamos imaginar a saia reta. Se eu corto até embaixo e eu abro, aqui eu já tenho a base para as costas. Não é assim? Não é. Aqui já está. A gente já consegue enxergar ou não consegue? Não já? Professor, como é que vai para definir pinça? Pinça. Vê, vim. Marca o meio. Pinça. Da saia. Isso aqui, você vai fazer a pinça assim, ó. Você vai marcar da ponta a ponta. Um. E da ponta a pontinha aqui. Outro. Você faz a pinça. Aqui e cá. Que tamanho da pinça? Você pode pegar, ó. Essa tesoura. A própria tesourinha aqui, ó. Você pode marcar pela própria tesoura aqui, ó. Quer pinça mais funda? É aquela pinça que realmente a gente precisa fazer uma profundidade no tecido. do que é a pinça funda. A pinça funda é aquela que sai uma beirinha mesmo, assim, ó. Geralmente aqui tem muito volume de bumbum e tem a cintura muito... Isso. É só meio entrada aqui. Tá? Não é? Isso. Então, às vezes é complicado de ajustar em tecido para fazer essa manobra daqui. Aí faz uma pinça mais funda. Então, simplesmente faz uma pinça mais rasa. Mesmo assim, fazendo a pinça de fundo rasa, a gente marca com um pique. De um lado e do outro. Tá? Porque o lado vai ser o azul que ela quer fazer. Então, aqui, ó. Vou dobrar para dentro. Com a minha tesourinha, ó. Vou chegar aqui, ó. E vou fazer isso. Para marcar aqui a altura da minha pinça. Aí você diz para querer com oito, com dez, com doze. O tamanho da pinça que diz é você. Não tem um tamanho padrão, não. Fizemos a parte das costas. Aí agora ela quer a parte da frente. A parte da frente. É um transpasso. Agora tem um transpasso, né? Como é que a gente faz? Vamos lá. É chocante. Se essa é a parte das costas e eu quero definir o transpasso, eu vou chegar aqui, ó. Tá vendo? Com as minhas próprias costas aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar. E eu vou cortar igualzinho como está aqui. Vê como é fácil. Mostrando desse jeito, né? Olha, veja. Olha. Não me vai ter nem. A gente vai fazer muito fácil, né? Ah. Igual aí. Antes de eu definir totalmente o transpasso, eu preciso me atentar a um detalhe, tá? Esse é o lado da frente da minha saia. É o lado que vai ficar aqui. Não é isso? Então, eu vou definir se o meu transpasso vai vir para cá ou se vai vir para cá. Geralmente, é para o lado esquerdo. Tá aqui. Então, como é que a gente faz? Lado direito com o lado direito da saia. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar. E eu vou definir que esse é o meu transpasso. Ó. Quanto custou o método desse jeans? Foi para o metralho, não. Foi. Foi, não? Foi no retalho? Um pedaço. Quanto custou o retalho? É, 10 reais. Olha pra isso. Ó. Olha naquela moça. Passado. 10 reais pra acessar. 20 completo. Eu ia não deu. Eu ia ter dois tantos desses. Quase de frente. Rapaz. Só fazer a jardineira de carne. Dica, tá? Procura armazém que vende retalho. Pelo amor de Deus. Seja amigo de quem vende retalho. Eu não tenho um filho nenhum. Aqui, ó. Foi lá mesmo que eu comprou. Cortei o transpasso. O primeiro transpasso, né, ó. Aqui eu tenho as costas. E aqui eu tenho lá. O primeiro lado aqui da frente, né. E o segundo transpasso. Como é que eu faço? Bem simples, ó. Eu vou pegar aqui. Eu vou cortar as pãs sozinhas. Vou definir. Aí, transpassou já. Ó. Eu quero ver como alguém vê o vestido com uma sessão. Aí, ó. É, mas justamente isso. Vou dar uma boa distância aqui dentro. Eu deixava passando. Fazer aqui, ó. Uma boa distância aqui dentro. Essa é difícil, né? É nada. Vê. Ó, amiga. Vê. Tá vendo do jeito que tá aqui? Do jeitinho que tá aqui. Se ela quiser fazer uma saia de amarração, ela faz. Só vou te dizer. Ela quer fazer uma palminha. Não é isso? É, amiga. Já se ligou ali que se a gente quiser fazer ela de amarração, a gente faz. Como? Veja aqui a dica, ó. Costura. Dobra. E faz o acabamento. Vai dar umas diferençazinhas aqui, ó. Em cima e embaixo, né? Como é que faz com o acabamento ficar perfeito nessa parte? Fazer de amarração porque ela vai ficar bonita. Tá? É pra fazer a saia. Putar a saia dela no modelo de amarração pra ela fazer. Primeiro. Antes de eu tirar a faixa de amarração. Olha a dica aqui, ó. Pô, senhora aqui. Desse jeitinho que tá. Pela auréola do tecido aí que você corta. E corta aqui novamente, ó. Até embaixo. E corta o revel. Ou o forro. Simplesmente assim, amigo, ó. Simplesmente aqui, ó. Costura. Bota pra trás aqui. E faz o acabamento. Fica. Uma ou duas costuras. E como ela tá fazendo com esse tom aqui, eu sugeri ela que costurasse caninha preta. Porque fica frumido no tecido. Então, aqui já tem o forro pra um lado. E aqui eu vou repetir, ó. A mesma receitinha do outro lado. Corta. Corta aqui. Essa dica, minha gente. Você pode fazer aqui, ó. Várias e várias e várias saias. Utilizando essa mesma dica que eu tô passando. Aqui eu vou cortar o revel. O revel ou forro. E aqui, ó. Ela vai simplesmente posturar, virar pra trás. Fazer o acabamento aqui. Tecido um, né? Professor, eu vou pegar aqui e eu vou fazer o fuxico. Pode pegar. Aí tá certo. Você não tem flor de fuxico em casa? Hã? Tem flor de fuxico? Flor de fuxico, tem. Tem? Eu não estou em ver, pra pessoa não ver, eu levei de volta. Mais, rapaz. Tu mora longe, tu mora longe daqui, hein? Não. Não, eu moro no Nova Glória. Nova Glória. Professor, você tem só uma pessoa que tem. Tem. Tô precisando de um bocado de flor de fuxico. Eu queria que possam ser o máximo. Eu posso pelo menos umas 30 florzinhas de fuxico. Eu vou barrigar ela. Vê se ela tem. Passar na casa dela agora. Eu tenho, mas é de fofoca. Média. Essa é a melhor que tem. Gente, sua fofa tá tudo junto. Essa é, gente. Sai, sai, sim. Você não foi o Chico? Não. Eu fiz um vídeo.